Pela primeira vez depois da retomada das obras, o prefeito Iris Rezende esteve em um dos trechos do BRT no Balneário Meia Ponte. E o otimista disse que desta vez o trabalho não vai ser interrompido e pretende entregar o trecho que vai da região norte da capital até a rodoviária ainda este ano. Dentro de 20, 30 dias nós estaremos entrando aqui numa nova fase, fase de seca. Não teremos mais as chuvas, as grandes torrentes de água para atrapalhar. De forma que eu espero que até o final deste ágio, ou seja, até o aniversário de Goiânia, quem sabe, nós estaremos chamando o ministro e quem sabe até o presidente da república para inaugurar essa obra que deu tanta dor de cabeça à cidade. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, não participou da visita por causa de um compromisso no entorno de Brasília. A programação do ministro, a penúltima foi em Valparaíso, atrasou um pouco e quando ele se preparava para sair, chegamos à conclusão de que ele ia chegar aqui à noite. Então, sugerimos ao ministro para uma visita na próxima semana, porque é muito importante, com o esforço dispendido por ele, para que essa obra fosse retomada, ele venha realmente viver conosco desde a primeira movimentação da obra na próxima semana. A construção do BRT começou em 2015 e a previsão era concluir os trabalhos em março de 2017, mas eles foram interrompidos duas vezes. A última vez foi há nove meses, em julho do ano passado. O motivo foram questionamentos do Tribunal de Contas da União e da Advocacia Geral da União sobre a gestão dos valores da licitação. O valor do primeiro trecho da obra, que vai até o terminal Isidória, é de 206 milhões de reais. Já foram gastos 65 milhões e outros 141 foram liberados pelo governo federal para concluir os trabalhos. O corredor exclusivo vai ter 17 quilômetros de extensão e ligar a região norte da capital à região sul. O sistema de transporte vai contar com seis terminais de integração e 40 estações de embarque e desembarque, para transportar 120 mil pessoas por dia. Quem mora perto do BRT não vê a hora de tudo ficar pronto. O senhor se mudou para cá, as obras já estavam paradas, né? Como é que fica a expectativa aí com essa retomada dos trabalhos? Vai ser ótimo, né? Com certeza, vai ser ótimo, porque a gente está precisando, entendeu? Tem que ficar pronta logo? Com certeza. O mais breve possível. Tem que funcionar, né, porque não é possível aí. Começa um trem, para. Começa um trem, para. A população sofre? Sofre, aí. Tem que terminar logo? Tem que terminar logo. O senhor acha que é uma obra importante que pode ajudar a melhorar o transporte? Fundamental. Acima de seis, só se fosse o metrô.